Conversas de clientes folgados. Se eu der isso aqui, ó. Não, não, não. Você não dá um desconto? Não, senhora, a gente não pode trabalhar na base do escândalo. Oi? Oi? Não sei se você lembra de mim. Fiz um orçamento com você para umas lembrancinhas no tema Pequeno Príncipe. Foi em agosto. Ah, lembro sim. Pois é, mulher, eu encontrei mais barato. Só que quando eu recebi hoje, eu odiei. Hum, que pena, que pena. Pois é, o aniversário é no sábado. Você pode refazer as lembrancinhas para mim. Eu levo as que a menina fez. Você desmancha. Nossa. Você desmancha e faz de novo. Você não vai gastar material. Aí te paga mão de obra, gente. Nossa, é o fúmulo. Meu Deus, sem noção. Você pode reciclar a lembrancinha de festa. É isso que ela está pedindo. 50 centavos por peça, ok? Ok. Ok. Aí a pessoa responde. Desculpe, faço artesanato. Não reciclagem. É. Infelizmente, não estou passando fome para aceitar esmola. Ou seja, já deu um coió. Já. Já deu aquela patada bonita. Ave Maria, mulher. Por que essa grosseria? Por que será, gente? Por que será? Tu não vai gastar material nenhum. Só linha para costurar de novo. Eu te dou a linha. Rapidinho tu faz. Não estou podendo gastar mais com lembrancinha. Posso pagar até 70 centavos em cada uma para você refazer para mim. Nossa. Você ganhou uma cliente. E ainda te indico para umas amigas. Nossa. Gente, é muita cara de pau, né? Total. A pessoa responde. Desculpe, sem querer ser grossa, mas já sendo. Se você não está podendo gastar com lembrancinha. Suelen é você, Suelen. Faça você mesmo. É bom que economiza o da mão de obra também. Com certeza você consegue. Como você mesma disse, rapidinho faz. E se suas amigas forem como você? Peço que, por favor, não me indique. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Eu nem teria respondido, na verdade. Eu teria ignorado solenemente. A pessoa responde ainda. Ignorante você, né? Não, imagino. Não custaria nada você fazer. Você nem deve trabalhar. Meu Deus. Não, só a minha mão fazendo. Você nem deve trabalhar. Por isso que está trabalhando com essas coisas de Suiz Amado. Aí começou a humilhar ainda. E não vai pra frente, não. Destratando o cliente e recisando o trabalho. Acho que é recusando. Vou procurar uma profissional de verdade. Se é que eu fico... Nossa, ainda jogando no urucubaco. A resposta... Boa sorte. E pra seu governo, artesão é uma profissão. Muito digna. Diga-se de passagem. Não sei se eu rir ou se eu choro mais, cara. Acho que eu estou virando a ocorinha nessa porra. Você não vai precisar material. Rapidinho tu faz. Não estou poupando gastar mais... Cinco horas da manhã. Já começa a rir. Ah lá, nem vou ler. Oi, bom dia. Você faz identidade visual para empresas? Isso cinco e uma da manhã. Eu gostaria de ver seus pacotes. Consegue fazer um orçamento? Aí ela liga. Três chamadas. Três chamadas de voz. Meu Deus. No WhatsApp. Cinco e dois... Meu Deus. O que é isso? Que deselegante. Aí a pessoa responde. Oi, bom dia. Sim, faço identidade visual completa com mapeamento estratégico de marca e guias de mídias sociais. Infelizmente, nesse momento, não estou em horário de atendimento. Mas assim que possível, te mando os pacotes e orçamos. Tenham bom dia. Foi muito educado. Foi bem educado. Pra cinco horas da manhã. Eu nem teria respondido de novo. Aí a pessoa responde. Ótimo. Pois estou precisando disso mesmo. Eu quero ver seus pacotes. Consegue enviar cinco e quatro da manhã. Gente, o horário... Não, já avisou que não está no horário de atendimento. Ainda respondeu. O horário é a cereja do bolo, né? A pessoa responde. Consigo sim. Porém, horário de atendimento. Sendo estes das nove às vinte e uma horas. Por que você não pode me enviar agora que está falando comigo? Por quê? Idiota. Por quê, idiota? Por quê? Por quê? Tá sendo gentil, legal. Porque são cinco da manhã e eu ainda estou dormindo. Ah, sabia. Aí a pessoa responde. Não está. Pois você me respondeu. Ah, desgasta! Mas tudo ok. Procurarei outra pessoa. Chantagem emocional. Gente, é sério. Eu respondi porque você me ligou três vezes. Acordei assustada. Achei que fosse urgência de família. Se puder aguardar apenas algumas horas para que eu prepare os envios, eu te mando. Tenha uma boa noite. Vamos combinar, né? Que ligou de madrugada é desgraça. É, já pensa logo o pior. Já pensa o pior. Aí a pessoa responde. Se eu estou pedindo para agora, seria para agora. Pois preciso para agora. E aí? Você é doido? Mas tudo ok. Eu irei procurar outra pessoa que esteja comprometida com seu trabalho. Pois um bom profissional precisa de responsabilidade com os novos clientes. Lembre disso. Você é uma falta de consideração? Para com o celular, então. É verdade? É! Não vai achar ninguém, né? Nesse horário. A pessoa... A cinco horas da manhã, a pessoa responde. Se for procurar outra... A pessoa responde ainda. A cinco horas da manhã. Desculpe pela pergunta, mas se a senhora precisa com urgência, quando irá inaugurar sua empresa ou marca? Seria hoje mesmo? Não consigo desenvolver uma identidade visual em horas. Preciso de tempo de qualquer forma. Lhe desejo sorte para encontrar o que procura. Sucesso com sua marca. Boa noite. O Deboche. O Deboche está nas entrelinhas. Aí a pessoa responde. Preciso para daqui a 15 dias. Por isso, preciso para agora. Sua perda! Escaçado! Vai fazer muita diferença na vida dela algumas horas. Aí a pessoa escreve. Ok. Perdeu uma cliente por preguiça. Meu nome é Ari e eu não estou nem aí. Suelen. Por preguiça. Suelen. Se corta a manhã por preguiça. Querido, eu desligava. No caso nem é boa noite, é bom dia, né? Boa noite. Não responderei mais. Aí, ó. 10 horas da manhã. Olá. Bom dia. Poderia me mandar seus pacotes de identidade visual? Não. Olha só, gente. Pela minha experiência, tem dinheiro que vem pesado. Esse tipo de dinheiro aí, ó. Já começou mal. Cai fora. Passa longe, longe, longe de mim. Conhece alguma amiga ou amigo que já passou por isso? E também tem alguma história? Escreve aqui nos comentários.